Do livro Momentos de Felicidade Na psicografia de Divaldo Pereira Franco Pelo espírito de Joana de Ângeles Benfeitora Floresce espontânea em toda parte Independendo dos fatores que lhe propiciam o desabrochar Inesperadamente aparece nos solos áridos Nos quais os sentimentos não medram Nas terras encharcadas da emotividade abundante Também surge sem qualquer programação Sua presença é percebida logo de início Convidando a atenção que nela se fixa A partir deste momento Em todas as épocas Eila presente Estabelecendo diretrizes E caracterizando pessoas, grupos e nações Detestada Não teme as reações Tornando o seu apelo mais forte Aceita Diminui a grudeza dos seus efeitos Suavizando-os Estudada por teóricos e práticos Todos se lhe referem de maneira variada Sem chegarem a uma conclusão unânime A verdade, porém É que se faz conhecida sempre E ninguém pode impedir a presença Depois que encerra um ciclo Prepara para um novo cometimento A sua oportuna aparição Nenhum recurso a impede Que por enquanto Ela é a única maneira de conduzir o homem Na conquista dos altos sinos da vida Desde que o amor não logre fazê-lo Esta flor abençoada Que surge nos terrenos de todas as vidas É a dor Este homem padece de injunções socioeconômicas E tem a alma em desalinho Aquele experimenta a abundância de valores amoedados E sofre a solidão afetiva que o dinheiro não pode comprar Esse arde nas brasas do desejo insatisfeito E laço entrega-se ao frenesí da promiscuidade Este outro esgrime o ódio e sofre-lhe a rebeldia Dilacerante nos tecidos íntimos do ser Aquele outro caminha chancelado pelas etiquetas Dos patologias cruéis Uns definham nas garras afiadas de enfermidades irreversíveis Outros derrapam em alucinações inimagináveis Todos, porém, sofrendo a constrição das dores De variada expressão Amargurando, lapidando Despertando para novos valores da vida Que permanecem desprezados A dor é benfeitora anônima Que a todos visita Cessado os seus efeitos perturbadores Quantas conquistas morais e espirituais Os prepotentes Que a desconheceram Não chegaram ao termo da jornada Sem experimentar-lhe a companhia Os ingratos Que se supõem felizes Não fogem à presença Os orgulhosos Que a desprezam Consideram-se inatingíveis Encontram no adiante Ela averga toda a serviça e submete Sem exceção Todas as criaturas O seu cerco É invencível E ela sai-se sempre vencedora É instrumento da lei Que o próprio homem vitaliza E necessita Tu Que conheces Jesus Recebe sem rebeldia Essa benfeitora Não se trata de um masoquismo Mas sim de inevitabilidade de sofrer Transformando esse estado Em formosa aquisição de bênçãos Há os testemunhos A fé e os resgastes Que procedem do passado Seja qual for o motivo Transforma-o em oportunidade iluminativa Porque estás na terra Para crescer Evoluir Adquirindo experiências de profundidade Há dor Que muitos amesquinhas Envelhece e atordoa Deve constituir-te de estímulo Para a grande vitória sobre ti mesmo Não te preocupes com mais nada E sob o seu julgo Confiante Avanças com a dor Até conseguires O teu momento de plena libertação Joana de Ângeles